o meu caro Otávio, muito bom dia, bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva, bom dia aos participantes aqui da Exposebo, essa belíssima feira que acontece anualmente nesse período lá em Uberaba. Bom, Tavinho, eu vou começar aqui pelos impactos aqui da tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul sobre vidas humanas e também sobre a agricultura do Estado. É um dos piores enchentes que se tem em história no Estado, é muito pior do que uma que já aconteceu no ano passado, em setembro, e isso agora se repete com maior violência, com chuvas intermináveis que começaram na segunda-feira, continuam nesta quinta-feira, ou seja, estamos aí com praticamente três dias de chuvas sem parar, chove noite inteira, chove o dia inteiro, cidades totalmente alagadas, várias cidades do Estado, um prejuízo enorme na agricultura também, que recém está começando. É bom lembrar que o Estado planta e colhe mais tarde em outras regiões do país, a safra de grãos, portanto ainda tem arroz para ser colhido, falta 30, 40% do arroz ainda a ser colhido no Estado, e também a safra de soja falta ainda uns 30 ou 40% para ser tirado do campo. E isso agora começa a ser alagado pelo excesso de chuvas, tanto no caso do arroz, as principais regiões produtoras de arroz estão sofrendo com alagamentos, principalmente a região central do Estado, que é grande produtora do cereal, e agora as chuvas se deslocam para o norte, ou seja, não terminou ainda esse impacto e essa situação. Deslocam para o norte onde se localiza o grosso da produção de soja, então são duas culturas com colheita ainda em andamento, que agora começam a sofrer não só na paralisação da colheita, mas nos prejuízos na qualidade e também na produtividade das avoras. E isso já está causando efeitos no mercado, por exemplo, estou vendo aqui os preços do arroz voltando a subir por conta de preocupações com o tamanho da safra e arroz desse ano, lembrando que o Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção nacional desse cereal. E essa chuva se estende agora para Santa Catarina e também deve subir mais tarde para o Paraná. Santa Catarina é outro grande produtor de arroz, ou seja, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina responde por mais de 80% da produção nacional do cereal. Então, muita preocupação agora com essa virada aqui, a situação do arroz que vinha bem até agora e agora começa a sofrer com esse, com o impacto desse excesso de chuvas, uma coisa impressionante como nunca se viu. E não terminou, os rios estão subindo, os alagamentos continuam crescendo, alagando cidades inteiras, especialmente na região central do estado. Bom, vamos lá para o nosso mercado agrícola, pós-feriado aqui no Brasil, dólar, caindo, caindo de forma muito acentuada na moeda de hoje, 1,6%, 5,11 reais a cotação da moeda americana. Mercado de ações voltando a subir, 0,9%. Essa situação de queda do dólar que vinha subindo na véspera do feirado aqui no Brasil, decorre da decisão do Banco Central americano ontem, que não foi feirado nos Estados Unidos, Banco Central americano manteve a taxa, reunião mensal do banco, manteve a atual taxa de juros em níveis elevados nos Estados Unidos, 5,25% até 5,5%, e não anunciou nenhuma possibilidade de recuo, de queda nas cotações dos juros americanos, porque a inflação continua ativa por lá, não dá sinais de trégua, e isso significa até a possibilidade de eventualmente o banco vir até aumentar a taxa de juros. Mas ontem o recado foi no sentido positivo, ou seja, não tem aumento nesse momento de juros, não tem recuo também, mas deu um certo alívio no mercado, o dólar vinha subindo por conta disso, hoje voltou a cair lá fora e também aqui no Brasil, ontem já caiu nos Estados Unidos, caiu bastante, e hoje cai também aqui no Brasil menos 1,6%. Petróleo agora há pouco com preços estáveis no mercado internacional, tipo o Brent aqui em torno de R$ 83,40 o barril, contrato de julho. Mercado de comodos agrícolas, soja subindo, 1,2%, milho também 1,4%, agora há pouco, trigo também com alta de 0,5%, na bolsa de nova hora que o açúcar sobe 0,4%, suco de laranja também com alta 1,3%, na contramão cai o preço do algodão 0,9%, café arábica tomba 4 pontos percentuais, café robusta em Londres também com uma forte queda em torno de 10%, 10,4%, cacau volta a cair 2,8%, caiu bastante ontem já, ontem caiu mais de 10%, hoje mais 2,8%, ou seja, café e cacau, dois produtos que estão sofrendo uma correção muito forte nos preços com queda agora. E boi gordo no mercado futuro da B3, contrato de mais também com queda de 0,1%, Tavinho. Esse, portanto, retrato dos mercados nesta quinta-feira. Portanto, é esse o cenário. Tavinho, siga daí com a nossa belíssima Exposebu. Uma boa tarde para você e toda a equipe.